No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos atualizar vocês sobre Douglas Costa, vou resumir o que aconteceu hoje e como está a situação agora, neste momento, da noite aqui, desta quarta-feira, dia 12, beleza? Gurizada, já deixa o teu like e se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda, né? Porque vocês vão fortalecer cada vez mais aqui a família, beleza? Se vocês não são membros ainda, se tornem membros e ajudem mais aí do canal, o canal que é uma fonte de renda que eu tenho, que é o meu trabalho independente, então qualquer ajuda é muito bem-vinda e em breve vamos ter sorteios para os membros e vamos ter muitos brindes também, então virem membros aí gurizada, que o bagulho vai ficar louco, beleza? Vamos então falar sobre Douglas Costa, galera, o que aconteceu hoje? Deu um rebuliço, deu um rebuliço porque muitas pessoas não estavam acreditando que Douglas Costa poderia sim retornar ao Grêmio, estavam achando que era um caso encerrado, que mano, não tinha mais como, não tem condições do Douglas Costa voltar e isso e aquilo, Então isso foi uma coisa que deixou a torcida desacreditada por uma boa parte de tempo, né? Dessa última semana, inclusive quando o Romildo acabou aí falando, né? Que era bem difícil, que ele não estava aceitando e tudo mais. Porém hoje, o Douglas Costa desembarcou em Porto Alegre com um voo privado, foi para sua casa lá no condomínio em Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e houve uma reunião com o vice de futebol do Grêmio, o Marcos Herman, com o CEO do Grêmio, que é o Carlos Amodeu, e com o empresário do jogador Jorge Machado, e claro, com o Douglas Costa junto, na sua casa. Inclusive vai aparecer a imagem aí dos dois ali, na conversa do Marcos Herman com o Douglas Costa. E além disso, né galera, essa reunião foi para o quê? Para o Douglas Costa dizer que sim, aceitaria reduzir o seu salário para jogar no Grêmio. A informação que se tem até o momento é que ele fecharia um contrato de três anos com o Grêmio e o salário dele ficaria em torno aí de um milhão e meio de reais, tá? Um milhão e meio, ele baixou de dois milhões para um milhão e meio. E, além disso, ou melhor, um acréscimo disso, né, precisaria ainda da liberação da Juventus, porque esse é o grande imbróglio, porque o Grêmio e o Douglas Costa já se acertaram. E aí que mora uma nova informação, aí que vem, que surge, né, uma nova informação, que vem lá da rádio Grenal, onde eles falaram que a Juventus já comunicou o Douglas Costa que sim, vai conceder essa liberação que ele necessita para jogar no Grêmio. E o clube italiano já está, então, ajustando os detalhes de como será essa rescisão e também para realizar, né, essa formalização com o Grêmio. E isso pode ocorrer ainda amanhã, no dia 13 de maio. E fora essa informação, galera, também temos uma outra informação que veio do Jeremias Werneck, do UOL, que é o seguinte, que o anúncio do Douglas Costa vai envolver a mãe dele. Isso mesmo, como assim a mãe dele? Vai ter, tipo, uma jogada de marketing aí, né, sobre o anúncio do Douglas Costa, onde a mãe dele faria algum lance do tipo, volta pra casa, filho, algo do tipo assim, sabe? E ele apareceria de volta para o Grêmio, onde foi revelado aí, por seu futebol, onde ele expandiu o mundo afora, né? Então, seria algo relacionado a isso, segundo informações de Jeremias Werneck. É a informação que a gente tem agora, Douglas acertado com o Grêmio. Grêmio, Juventus, a princípio, quando você deu essa liberação, só vai formalizar com o Grêmio. Em breve teremos o anúncio de Douglas Costa, oficialmente, e a mãe do Douglas Costa vai participar desse anúncio. Mano, eu tô muito feliz, irmão! Eu tô muito feliz, e eu acho que vocês também devem estar nesse mesmo nervosismo, nessa mesma angústia. Eu tô usando a camiseta, que foi a primeira camiseta que o Douglas Costa utilizou em 2008, quando ele foi revelado aqui, quando ele começou no seu profissional com o Grêmio. E, mano, por favor, deixa o teu like e assistam a minha paródia que eu fiz pro Douglas Costa na semana passada, que, mano, sinceramente, o bagulho ficou muito bom, mesmo eu não sabendo cantar. Ficou bom a paródia, ficou bem engraçado. E, cara, eu recebi uma informação de um cara que diz que é amigo do Douglas Costa, que o Douglas Costa assistiu essa paródia, tá? Então, cara, eu tenho uma pequena parcela de influência nisso aí, hein? Eu influencei um pouquinho o Douglas Costa, hein? Então vai lá, mano, vai estar no card, vai aparecer no final desse vídeo, eu vou deixar fixado no comentário também essa paródia. Vão lá, assistam e comentem bastante, tá? Pro vídeo voltar a ser recomendado e engajar bastante. Conto com a colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, se vocês não conheciam, deixa o like. Valeu, abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho